A maioria dos trailers que surgem na tela do imaginal sensorial condicionado são quase sempre feitos de dramaturgia apavorante, dramaturgia do caos, a qual se desmonta de imediato quando esses trailers são percebidos. O que cansa é que o looping dos enredos se mostra muito rápido. Mal acaba um, já vem outro. Os enredos do imaginal trafegam em banda larga 10G, o que nos parece ser as últimas tentativas do imaginal que se percebe cada vez mais sufocado pela observação passiva não reativa. Como bem apontado pelo filme Revolver, todos os enredos do imaginal condicionado possuem o mesmo roteiro. Tenha medo de mim. Tenha medo de mim. Tenha medo de mim. Quem é você sem eu? Eu é que sempre estive com você. Eu sou você. Todo trailer é assistido de imediato, mesmo aqueles em que o personagem aparece falando para os demais sobre como superou de vez o fluxo do imaginal. Os trailers em que o personagem está livre, esclarecido, integrado, realizado, repleto de energia amorosa e criativa, ou seja, iluminado. A iluminação acaba sendo o trailer supremo do imaginal condicionado. Nada mais passa abatido e tudo é visto como mais e mais folhas do enredo do imaginal. Os filmes em que o personagem não aguenta mais e opta pelo suicídio. Tudo isso é identificado no ato e não tem o poder de criar o antigo pânico que fazia com que saíssemos correndo neuroticamente, atrás em certas certezas emprestadas, provenientes de mentes igualmente confusas. Mentes simuladoras, protocolares, inconscientes do processo de cristalização de seus condicionamentos, inconscientes de seus jogos de imitação espiritual. Até mesmo o pensamento que julga o quanto somos doentes por pensar tudo isso, os flashes que sugerem que você está enlouquecendo, de que se continuar a pensar tanto acabará com Alzheimer ou outra doença desse tipo, são vistos de imediato, sem causar qualquer identificação ilusória. Apesar do aumento absurdo da aceleração do imaginal, tudo é pego no ato da projeção não solicitada. Independente da força de aceleração, estamos acompanhando instantaneamente fato que não ocorria antes. Antes do amadurecimento da observação, pensávamos que estávamos colapsando, mas agora sentimos que é a estrutura condicionada que está colapsando, e não a exata natureza incondicionada que somos. Agora permanecemos como silenciosos espectadores desse colapso assistido. Antes pensávamos que éramos esse fluxo mecânico do imaginal, mas agora vemos que não somos esse fluxo, e percebemos a agonia da estrutura que causava a adulterante identificação ilusória. Em outras palavras, algo em nós está colapsando, mas algo em nós que não está colapsando é que está consciente desse processo de colapso passivamente assistido. Se tudo estivesse colapsando, então a observação estaria também colapsando, ao invés de estar se ampliando cada vez mais. Há uma consciência em nós que nunca colapsou, que sempre esteve presente nos momentos anteriores de colapso, consciente do processo de colapso, e impedindo uma reação fatal. O que somos não pode ser esses absurdos pensamentos desconexos e sem sentido algum de realidade que passam na tela do imaginal sem a escolha de nossa parte. O que somos é isso que observa esses absurdos pensamentos desconexos e sem sentido algum de realidade, e que não mais se identifica, neuroticamente, com os mesmos. O imaginal funciona por si e traz todo tipo de trailer sem fundamento, trailers que tentam alimentar a preocupação excessiva com o próprio bem-estar. Isso que cria esses trailers não solicitados é que está entrando em colapso. Algo em nós está cada vez mais consciente e mais centrado, independente da carga de somatização. Quando se observa o conteúdo dos trailers, torna-se clara a sua demência estrutural. Quando se observa os trailers de cobrança com base nos comportamentos socialmente aceitáveis, percebe-se o quanto não fazem mais sentido algum para nós, não exercem mais poder de controle sobre nós. O fluxo do imaginal condicionado pula freneticamente para todo lado, para toda forma, reagindo a todo acontecimento, a toda percepção, tudo de forma muito rápida, mas não está mais passando batido, o que faz com que o imaginal use até mesmo essa percepção para criar identificação julgadora, medindo e dizendo que estamos mais doentes do que antes. No entanto, não é nada disso. Antes da observação passiva não reativa se tornar um estado natural de ser, muito do fluxo passava batido, dando espaço para a adulterante identificação e ilusórias reações inconscientes e inconsequentes. Agora, todo jogo de quero e não quero é percebido, até mesmo o impulso para compreender a estrutura, bem como o cansaço de tentar compreender a estrutura. Tudo isso é percebido e não cria mais raízes, até mesmo o cansaço, ele não fica, ele tenta se instalar, mas quando percebido, se dissolve por si. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos?